Boa noite. Vários setores públicos vão parar na quarta-feira em protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência, que foram apresentadas pelo governo federal. E três categorias vão aproveitar a paralisação para entrar em greve por tempo indeterminado. Cerca de 650 alunos vão ficar sem aulas após um incêndio que destruiu parte da Secretaria da Escola. Estudante Cascavel, que teve o corpo queimado em explosão de gás, é transferida para Curitiba. No futebol, o Paranaclube derrota o Cascavel e mantém a liderança do campeonato paranaense. O ginásio do Tarumã passa por reforma e já está pronto para receber novos eventos esportivos. E ainda você vai ver o desafio de arrumar emprego depois dos 50 anos. São notícias que você confere a partir de agora na segunda edição do Bande Cidade. E começamos hoje o Bande Cidade com alerta para a população. Na próxima quarta-feira está prevista uma paralisação que chega a vários setores em protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência, reformas que foram apresentadas pelo governo federal. Estas paralisações vão afetar o funcionamento de diversos serviços públicos. E o principal deles é a paralisação do transporte. Os metalúrgicos aderem ao 15 de março como paralisação em massa na indústria paranaense. Cerca de 15 mil trabalhadores vão parar as linhas de montagem nas montadoras Renault, Volvo e Volkswagen. A Bosch também deve ser afetada, assim como outras empresas na região. O movimento sindical no Brasil está fazendo um grande esquenta. A sociedade também está participando. Não é mais os trabalhadores, é o formador de opinião que está começando a sentir isso. Nós temos os trabalhadores e um trabalhador de classe média que está começando a aderir a essa grande mobilização que é para combater as reformas no Brasil. O protesto é contra as reformas trabalhistas da Previdência apresentadas pelo governo federal. Entendemos que a postura do governo não resolve o problema do Brasil. Nós precisamos retomar a economia e a indústria brasileira. Não basta somente nós enxugarmos a despesa com o social. É preciso saber gastar e aonde vamos gastar. Aprovadas pelas categorias, as paralisações vão afetar também o funcionamento de diversos serviços públicos e complicar a vida de milhões de paranaenses. Na rede municipal, a greve deve afetar 141 escolas, creches e centros de atendimento especializado da capital paranaense. Espera-se que cerca de 80% dos 10 mil profissionais cruzem os braços a partir do dia 15. Eles exigem novas contratações, melhores condições de trabalho e a implantação imediata do plano de carreira. É muito difícil você chamar uma mobilização que não afete a população. Mas nós estamos fazendo todo o esforço para que a população sinta o máximo dos serviços especiais, daqueles que são emergenciais, que não se tem a solução de continuidade. Se juntam na paralisação cerca de 75 mil professores que voltam a discutir sobre a oratividade e a paralisação é por tempo indeterminado. O mesmo caso acontece com motoristas e cobradores de ônibus de Curitiba e região metropolitana que voltam a discutir sobre o dissídio e o aumento anual e devem definir também nas próximas horas, pela paralisação, o sindicato dos bancários e os policiais civis do estado do Paraná. Para entender o momento, é que o ano político, econômico, reinicia em março. Agora, todo mundo acorda novamente e começam as reações. O que está acontecendo para entender rapidamente? O governo federal alega que hoje o sistema de previdência, aposentadorias a serem pagas, tem mais dinheiro saindo do que entrando. Dessa forma, em algum momento o sistema explode. E a partir disso o governo defende, e hoje ele tem a maioria para isso, no Congresso tem apoio para isso até agora, dependendo do que acontecer, pode ficar numa situação mais difícil. Mas até aqui, ele teria como levar adiante essas mudanças, esses cortes para tentar equilibrar as contas. O problema é que, do outro lado, evidentemente, quem vai ser prejudicado, não gosta da história e aí nós vamos ter movimentos. Vai ser um ano dessa maneira até o final. Depois vamos ver o desfecho. Quem é que ganha? Na verdade, é uma queda de braço. É aqueles todos que podem perder alguma coisa e o governo que alega que se não fizer isso, que são as chamadas medidas impopulares, e se não fizer isso, aí realmente quebra o país e não teria como levar adiante o sistema de aposentadorias. Até sexta-feira, o importante cruzamento no bairro Alto vai ficar interditado. Os motoristas devem ficar atentos a estes desvios. Com a obra de pavimentação, o cruzamento entre a Avenida da Integração e a Rua Alberico Flores Bueno foi interditado. Durante cinco dias de trabalho, os motoristas que trafegam pela avenida devem fazer o desvio pelas ruas Xingu e Henrique Corrêa. Já os que passam pela Rua Alberico Flores Bueno precisam usar as ruas Sebastião Alves Ferreira e Gastão Luiz Cruz. Os passageiros da linha de ônibus Pinhais, bairro Alto, também devem ficar atentos, já que os dois pontos próximos do cruzamento não serão atendidos durante o período. A estudante que teve 80% do corpo queimado depois de uma explosão de gás em Cascavel foi transferida para Curitiba. Agora, a polícia científica já começou a investigar os detalhes que provocaram a explosão em um prédio na manhã do último sábado. O prédio permanece interditado. O laudo da perícia, feito pela criminalística, deve ficar pronto nos próximos dias. A explosão foi tão forte que derrubou paredes. Os escombros, móveis, utensílios foram parar no lote ao lado. Uma estudante de 20 anos ficou gravemente ferida e foi levada com queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus em pelo menos 80% do corpo ao hospital universitário e na sequência encaminhada a um hospital particular da cidade. Esta comerciante foi uma das primeiras pessoas a socorrer a jovem. A reação que eu tive foi de subir naquele prédio e ver se tinha alguém machucado. Uma moça pediu ajuda, automaticamente a gente correu para lá, pedi para ela abrir o portão, meu marido foi, subiu, viu ela toda queimada, já tentando descer por conta de medo de mais explosões e juntou ela, ela estava com a roupa toda queimada, cabelo queimado. Os moradores foram retirados do local, a maioria estudantes de outras cidades. Um vazamento de gás teria motivado o acidente. O corpo de bombeiros orienta sobre o que fazer nestes casos. O cheiro de gás é bem característico, mas muito tempo exposto a esse cheiro acaba ficando até anestésico. Então a gente até escutou relatos aqui no local da ocorrência de sábado que os estudantes que estavam ali circulando disseram que não sentiram e outros disseram que sentiram. Técnicos também recomendam para prevenir acidentes a manutenção adequada do sistema de gás. A manutenção preventiva é importante a cada seis meses. Então o proprietário do prédio ou o proprietário da residência tem que estar atento a essas manutenções. A companhia de gás responsável pela distribuição é a responsável pela manutenção. Existem hoje vários tipos de manutenções preventivas, até com assinaturas de RTs. Depende muito daquilo que tem a infraestrutura do prédio. Segundo o corpo de bombeiros, o prédio não passava por vistoria dos militares há algum tempo. A documentação dessa edificação, desde 2015, está atrasada. Então não houve nenhuma vistoria desde 2015. Um dos maiores problemas do brasileiro é a visão fatalista. A pessoa diz, aconteceu porque tinha que acontecer. Na verdade as coisas acontecem porque há relaxo, porque justamente a gente tem essa visão fatalista. Por que as coisas acontecem? Porque alguém fez mal feito, porque não teve prevenção. Enquanto esse problema não foi resolvido, a gente vai continuar vivendo com gente sofrendo, com vítimas, com vítimas inocentes, a partir de serviços que não são realizados como deveriam. Esse é um problema a ser resolvido na nossa cabeça, na nossa mentalidade. Um incêndio destruiu vários documentos na Secretaria do Colégio Estadual, professora Maria Balbina Costa Dias. Foi no domingo. E hoje o diretor da escola confirmou que este incêndio foi criminoso. Estas imagens, que ainda não podem ser divulgadas, mas já estão no Instituto de Criminalística, pode indicar que um incêndio no Colégio Estadual Professora Maria Balbina, no bairro Tarumã, pode ter sido provocado por dois adolescentes. Imagens de câmeras de segurança aqui das imediações mostram pelo menos dois suspeitos pulando o muro da escola. E por isso o incêndio pode ser criminoso. Isso aqui é uma pequena parte do que foi retirado da área administrativa. De computadores a material escolar. Muita coisa se perdeu. As aulas no colégio estão suspensas por uma semana. Documentos, computadores e materiais escolares foram destruídos pelo fogo que, segundo o Corpo de Bombeiros, teria se iniciado por volta das sete horas da noite deste domingo. O que provocou um incêndio? O que provocou um incêndio, um acendimento, acho que de vandalismo, né? Porque foi pego duas, pelas imagens ainda que vão averiguar pela criminalística, que acionaram fogo aqui na parte do arquivo inativo. Nesta segunda-feira, a Secretaria de Estado da Educação esteve no local para fazer um balanço dos prejuízos causados na escola. Solange tem a filha de 11 anos matriculada no colégio e ajudou os bombeiros a combater o incêndio. O mais triste foi depois entrar e ver a situação que estava a escola, né? Que estava... dava dó. Porque semana passada a gente já tinha feito uma reunião na escola com o diretor e o diretor já tinha comentado que estava sem livro, né? Para os alunos, que eles estavam fazendo uns kits para levar na sala. Aí, de repente, a gente sabe que foi próximo à biblioteca, que o livro que tinha, que já era pouco, estava sendo afetado pelo fogo, foi o que mais doeu. Como é que nós vamos ficar agora? Além da greve, agora eu vou ficar sem estudar indeterminadamente, né? Documentos antigos, com históricos de alunos, registros escolares e outros, além de materiais utilizados por professores em sala de aula, também foram destruídos. Agora a gente vai improvisar para que a partir da semana que vem a gente possa voltar às aulas, para dar condição aos alunos. Mas não é por acaso, graças a Deus, a solidariedade é grande e a gente vai se reerguer. Vandalismo, mas que pode ter outra causa, porque isso não é algo aleatório. O local onde pegou fogo, a região do arquivo, que pode ser do interesse de alguém para fazer algum tipo de fraude com relação à sua diplomação, à sua escolaridade. Essa é a tendência maior de um caso como esse. Não parece alguma coisa que aconteceu por acaso justamente neste local. O frio ainda nem chegou, mas o final deste mês é a época ideal para se vacinar contra a gripe A. E para garantir as doses, já tem laboratório cadastrando clientes. A vacina contra a gripe A ainda não está na geladeira, mas já tem fila de espera no sistema deste laboratório. O cadastro começou há duas semanas e mais de mil doses foram reservadas. Assim que a vacina chegar, o cliente cadastrado recebe uma mensagem e tem uma semana para vir até aqui. A empresa pediu 30 mil doses, mas por enquanto só conseguiu 15 mil. A vacina demora de duas a três semanas para fazer efeito. Ela tem validade de 12 meses, de 10 a 12 meses, então por isso a gente tem que se vacinar todo ano. Cada dose deve custar entre 90 e 110 reais. E o efeito não é imediato, demora cerca de três semanas. A gente às vezes tem memória curta. O ano passado nós tivemos problema de abastecimento. Esse ano existe uma tendência de ter restrição a volumes. Então é importante que a pessoa coloque isso no radar e faça a sua vacinação. O governo do estado está reforçando o pedido para que os grupos que são contemplados pela vacina contra a dengue compareçam a uma unidade de saúde para a imunização. Até agora a campanha registra números bem abaixo do que era esperado. Em uma semana de campanha, 50 mil pessoas foram vacinadas contra a dengue. Bem abaixo da expectativa do governo que espera imunizar pelo menos os 200 mil paranaenses que tomaram a primeira dose da vacina e também quem faz parte do público-alvo, mas não participou da primeira campanha realizada em agosto do ano passado. Oportunidade daquelas pessoas que estão dentro da faixa etária e que moram nesses 30 municípios de tomarem a primeira dose. A vacina está sendo ofertada em 30 municípios do estado. Em 28 deles, pessoas com idade entre 15 e 27 anos devem ser imunizadas. Já em Açaí e Paranaguá, especificamente, quem tem entre 9 e 44 anos deve procurar uma unidade básica de saúde. A campanha segue até o próximo dia 31. A segunda e a terceira dose vão fazer confirmações de título. Ela vai garantir uma memória e a pessoa que fizer esse esquema completo, e isso é importante, fizer o esquema completo das três doses, não precisará mais tomar a vacina da dengue no futuro. E as pessoas também têm o dever de contribuir para todas as questões que contribuem para a saúde da coletividade. Eu acredito muito no bom senso do paranaense. O memorial da imigração japonesa foi reformado, mas está fechado e sem utilidade. O local está cercado para evitar a ação de vândalos. A placa do lado de fora não condiz com a realidade. O lugar está deserto e não tem qualquer movimento de morador ou turista. Com tapumes ao seu redor, o Parque da Imigração Japonesa, no Jardim Icaraí, no Uberaba, até agora não trouxe qualquer benefício para a região. Essa é a quarta tentativa de inauguração aqui do parque. Lá em 2008, o investimento foi de 3 milhões e 400 mil reais. Depois a data foi para 2012. Se discutiu para ser entregue antes da Copa do Mundo em 2014, e agora em março de 2017, o espaço ainda continua assim. O projeto foi apresentado pelo então prefeito na época, Beto Richa, lá em 2007. A área de 500 mil metros quadrados serviria para proteger a bacia hidrográfica do Rio Iguaçu e poderia oferecer oportunidades de emprego e uma nova área de lazer. A única movimentação está do lado de dentro, com um funcionário que parece ser um vigilante. Ainda na obra, um cachorro foi visto pela nossa reportagem como um possível cão de guarda. Quando pronto, o prédio central do parque abrigará exposições e também poderá ser usado para palestras. O Brasil tem hoje mais de 12 milhões de desempregados. E com tudo isso, as empresas começam a aumentar a lista de exigências na hora da seleção. E aí é que os candidatos mais velhos, muitas vezes, são empurrados para o final da fila. Uma categoria profissional, que a Assembleia Legislativa do Paraná, quer agora tentar proteger. Seu Pedro tem 56 anos. Está desempregado. É quase dois anos já. Estou bem batendo aí, não arrumo nada. Já distribuiu o currículo? Já levei o currículo para todo outro lugar aí. Não chama. Fala assim que vai chamar amanhã, depois não chama mais. Situação semelhante é do seu Adário. Aos 58 anos, vive de fazer bicos. Não consegue voltar para o mercado formal de trabalho. Deixa o currículo, não chama. Quando eu vou ter emprego, até uma empresa não tem, eu mando deixar o currículo. Não consegue voltar para o mercado? Não. Para tentar ajudar estas pessoas, tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que busca proteger o mercado de trabalho de quem já tem mais de 50 anos de idade. A ideia é fazer com que as empresas que recebem algum tipo de incentivo fiscal do governo, reservem pelo menos 5% das vagas para quem já tem mais de meio século de vida. O projeto já foi aprovado em duas discussões. Se tornado lei, as empresas que não seguirem as regras poderão perder o benefício fiscal que recebem do governo. De acordo com o autor, além de aumentar a oferta de vagas para as pessoas mais velhas, a intenção é proteger quem já ocupa espaço no mercado de trabalho. Quem chegou aos 50 anos ainda é um jovem hoje em dia. A perspectiva de vida hoje aumentou muito. Então, você tirar uma pessoa de 50 anos, ela perde o emprego, ela não consegue outra vaga de emprego porque é julgar uma pessoa idosa e não é idosa. Então, você não pode interromper uma carreira, alguém que tem família, que tem compromisso, parar por aí. Então, acho que é uma medida importante que vai ajudar muita gente. O problema começa com o desemprego gigante no Brasil e aí quem tem mais idade sofre mais. Segunda questão, o jovem mais barato. E depois a desautualização. Dos três itens, aquele que pode ser alterado por cada um é conseguir se atualizar. E muitas vezes a pessoa, depois de certa idade, começa a achar que aquilo não é com ela. E aí ela própria cria uma dificuldade. Então, se a gente pelo menos procurar aprender, se interessar, entender as coisas novas, já é uma grande segurança. Agora, vamos verificar. Pode ser uma alternativa para ajudar. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã com Helene Santos. Nessa última semana do verão, as temperaturas vão ficar bem mais baixas no amanhecer. Um ar mais seco e frio ganha força, deixando as manhãs mais geladas. Olha só, em Curitiba, em Palmas, a mínima de apenas 13 graus nessa terça-feira. Bem friozinho, né? No litoral também fica um pouco mais ameno, com mínima de 20. Em Londrina, com mínima de 17. Aqui no leste, em parte do sul, o tempo ainda fica meio nublado, por causa dos ventos que vêm do oceano. E chance de chuva só no norte e também no noroeste do estado, mas é uma chance bem pequena. Vamos também dar uma olhadinha aqui como é que ficam as temperaturas, a previsão para Curitiba nos próximos dias? Olha, até quarta-feira as temperaturas ainda ficam mais amenas. Olha, na quarta, com mínima de 12 graus só. Aí, a partir de quinta, uma nova frente fria avança pela região, trazendo de volta a chuva. Então, a gente pode ter pancadas aí na quinta, na sexta e também no sábado. A mudança foi na logística de captação das doações de roupas, calçados, móveis, colchões e eletrodomésticos. Antes, a pessoa ligava para o 156 e agendava um horário específico. Agora, isso é feito por período, manhã ou tarde. A otimização já significou um aumento de 30% na capacidade de coleta, porque agilizou o processo. Por período, a gente faz uma rota dos caminhões que fazem a coleta e assim nós estamos conseguindo atender praticamente 100% dos pedidos. Outra medida que deve ampliar o atendimento de famílias carentes é a parceria com indústrias e lojistas para aumentar o número de doações de eletrodomésticos, por exemplo. As pessoas procuram, às vezes, por fogão, geladeira, pessoas que necessitam reequipar suas casas para recomeçar a vida, muitas vezes. E essas doações, até em razão da crise, há menos doações dessas. Então, nós estamos articulando com empresas do setor, tanto da indústria quanto do comércio, aquelas peças, eventualmente, que vão fazer um descarte, porque tem um pequeno arranhão, um pequeno amassado. Então, nós vamos poder aproveitar essas peças e encaminhar todas para a doação. Estamos tendo uma receptividade muito grande no setor da indústria e do comércio para esse setor. E agora, vamos falar do futebol. A sétima rodada do Campeonato Paranaense teve 11 gols marcados em seis jogos, mas em duas partidas, os artilheiros ficaram devendo. E a rede não balançou nos jogos da dupla Atletiba. Conto Pereira, o Curitiba empatou em 0x0 com o Jota Maucélio. Esse também foi o placar da partida entre Atlético e Londrina, que jogaram na Arena da Baixada. Mas quem continua fazendo bonito é o Paranaclube, que venceu mais uma partida. Léo Maringá cobrou escanteio e Everton marcou de cabeça para o Cascavel. Ainda no primeiro tempo, Natan pegou o rebote do goleiro e deixou tudo igual, um a um. A virada do tricolor saiu no segundo tempo. Felipe Alves definiu o placar. Cascavel 1, Paranaclube líder do campeonato 2. Em Prudentópolis, com gol de Felipe, o Prudentópolis venceu o Toledo por 1x0. Em Paranaguá, o Rio Branco derrotou o PSTC. O Berdã abriu o placar para os donos da casa. No segundo tempo, Juninho foi derrubado dentro da área. E o juiz marcou pênalti. Raul cobrou e ampliou. 2x0, Rio Branco. O atacante Eric arriscou de longe e fechou o placar. Rio Branco 3, PSTC 0. Em Cianorte, o Foz do Iguaçu saiu na frente com João Guilherme. Mas levou a virada do Cianorte, que marcou com Vinícius e Valdo Gigante. O empate do Foz saiu aos 45 minutos do segundo tempo, com o Lucas Brasil. Final de jogo, Cianorte 2, Foz do Iguaçu também 2. O ginásio do Tarumã em Curitiba está de volta depois de passar por uma grande reforma. Inaugurado em janeiro de 1965, o ginásio de esportes, que é o mais antigo do Paraná, está pronto agora para receber atletas e torcedores. Tudo novinho em folha. O retorno do Cinquentão está com os dias contados e pode acontecer sob nova direção. Fechado desde dezembro de 2013, o ginásio do Tarumã recebe os últimos retoques para mais uma reinauguração. Após passar por inúmeras reformas profundas, o ginásio professor Almir Nelson de Almeida deve ser entregue para a Prefeitura de Curitiba. Todos os eventos importantes que aconteciam antes em Curitiba, aconteciam aqui nesse ginásio. Tanto na área cultural, como shows, por exemplo, e principalmente na área do esporte. Mas se destacou muito na época do time do Rexona, que levava o nome de Curitiba para o Brasil inteiro e até para o mundo, pela seleção que se apresentou aqui. Então, é uma história bonita e nós estamos recuperando essa história, agora com essa nova formatação aqui do ginásio, uma boa recuperação, fazendo com que ele possa retornar à população de Curitiba. O local ganhou novo telhado, caixa d'água, pintura, melhorias na iluminação e vestiários, além de uma nova quadra para substituir o desgastado piso de IP que estava lá desde a inauguração em 1965. Até uma quadra de crema sintética foi montada no terreno. A interdição do ginásio aconteceu por causa da falta de saídas de emergência adequadas, segundo o Corpo de Bombeiros. A data de reinauguração aqui do ginásio está programada para o dia do aniversário da cidade de Curitiba, no final deste mês. Mas tudo isso depende da liberação da licitação da compra de placares eletrônicos. Isso pode ser adiado só para o mês de abril. O investimento para a reforma foi de R$ 1,5 milhão. O ginásio tem capacidade para 4.500 pessoas. Toda a parte hidráulica foi trocada, que ele estava interditado pelo Corpo de Bombeiros. Então, para poder ter a licença do Corpo de Bombeiros definitiva que agora nós temos, precisou fazer toda a parte hidráulica. Também essa parte lá de telhado, por exemplo, também foi tudo trocado. Esse é o único ginásio em arco, dessa forma que está aqui, de madeira, da América Latina. O plano também é realizar ainda mais uma partida com ex-jogadoras da tradicional equipe curitibana, no ginásio que realizava jogos de alto nível. E você vai ver no Jornal da Band que já está chegando aí. Em depoimento a Sérgio Moro, o patriarca da Odebrecht, diz que o Caixa 2 sempre foi modelo para financiar campanhas eleitorais no Brasil. Uma boa noite para você. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto